A Câmara de Penacova reabritou uma antiga casa de férias para nela instalar um espaço museológico dedicado a um dos patrimónios mais importantes do Conselho, os moinhos de vento e de água. O Museu do Moinho tem o nome de uma figura cimeira da cultura portuguesa que chegou a ser proprietário de três deles, Vitorino Nemézio. Fica situado no alto da Portela da Oliveira, em Penacova, e pertenceu ao vulto da cultura portuguesa Vitorino Nemézio. Ele estava a dar aulas na Faculdade de Letras em Coimbra e vinha aqui para cima, para a Portela da Oliveira, para se inspirar na sua escrita. Sendo ele um moleiro de palavras, ele dizem que esta paisagem que nós temos aqui fantástica era muito idêntica à dos Açores. E daí ele vira inspirar-se na sua escrita, no seu dia-a-dia, aqui na Portela da Oliveira. O município orgulha-se de ser aquele que possui o maior número de moinhos em toda a Europa e não apenas os que utilizam o vento como força motriz. Existem igualmente a funcionar as azanhas. Serviam para o período em que, por força do vento, portanto, cerca de outubro até maio, abril-maio, era impossível, com a força do vento, pôr os moinhos a funcionar nas serras, o moinho que agora vimos. Então, eles tinham esta alternativa, que eram as azanhas. E as azanhas, ainda temos hoje identificadas cerca de 18 azanhas no Conselho de Penacova. Algumas ainda funcionam. Ainda temos, pelo menos, três pessoas que transformam o cereal nas ditas azanhas. No Conselho, a moagem de farinha era outrora de tal ordem que os moleiros desenvolveram técnicas para aumentar a produção. Temos moinhos duplos. São chamados moinhos duplos porque trabalham com dois casais de moche. Isto, quando havia necessidade de moer uma grande quantidade de grão, utilizava-se o desdobramento das forças. Então, utilizava-se aqui estas pecinhas, que são chamadas de dobadoras, que tinham mesmo o nome de du para desdobrar a força das moches. Para preservar a história dos moinhos de vento e de água, bem como a memória dos seus moleiros, o município de Penacova decidiu reabilitar uma antiga casa para nela instalar um espaço museológico. Este projeto, o Museu do Moinho e a reabilitação que executámos recentemente, enquadra-se na nossa estratégia de valorização do património cultural e natural. E este é um espaço onde conjuga exatamente esses dois aspectos, portanto, tanto o património cultural, os moinhos em si, como o património natural, a sua envolvente, tanto nos aspectos materiais como nos aspectos imateriais. Este espaço está habitualmente aberto ao público durante todo o ano, mas o Bom Tempo convida os visitantes a percorrer a Rota dos Moinhos, dispersos por todo o Conselho.